Muita gente acha que gravar vídeo é fácil, não é nada, olha isso aí, tem uma ali, vocês vão ver o meu dedo ali, aqui ó, ali, um ali, o outro aqui, e aqui lá de cima, cadê, 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 caiu de novo também né, caiu também, salve com licença, opa, já deu sinal, hein, K2, K2, mas já, K2, já foram perdidos, Alguma energia, entidade ou espírito, se encontra aqui no local? Tem, sim, sim, você está aqui próximo de mim? Claro que estou, claro que estou, claro que estou, Ô Germano, eu estou escutando passos, mas parece que é em cima, tá? Não, eu já, em cima, em cima, também estou escutando aqui, parece que é em cima, em cima, aham. O mundo sobrenatural Perto, bastante, longe o suficiente, e justo na distância certa Fantasminas, investigação sobrenatural, apresentam Como é que é o nome da moça que está falando com a gente? Estou escutando. Vi o quê? Pode que você escutar falar. Qual que é o seu nome, moça? Stop. Ó, está piscando mesmo, K2, ó. Tá, tá. Você pode se aproximar dessa luzinha verde que está na minha mão? Ó, aproximou, viu? Eu queria saber o nome dela. Qual que é o seu nome? Você, mulher, que falou conosco. Cida. É Cida? Cida. Eu vi Cida. É, eu acho que é Cida, é. É Cida. Ô, Cida, por acaso, se você puder me responder, você faz parte da família da Cerqueira Leite? Fácil. Fácil. Eu acho que foi fácil. Tinha Cida na família da Cerqueira Leite? Tinha. Tinha Cida na família da Cerqueira Leite? Tinha. O quê? Não, não. É Cida. É Cida. Você está na mina de cima? Sim Você pode vir até aqui Alguma coisa traducei Pode, pode acender Alguma coisa traducei Tem? Tem Passou na sombra da entrada da porta ali Lá fora, olha aqui dentro Olha aqui dentro Olha aqui dentro Olha aqui dentro Lembra que eu pedi para vir aqui? Você está aqui conosco? E as minas? As minas? As minas A nossa presença te incomoda? Claro Você quer que a gente saia? Estou bem aqui Você não quer sair também não? Ir para um lugar melhor? Quero Quebra É o caracol, mas onde foi? Está indo? Está pegando? Pode deixar Tem, tem energia aqui Mas não tem energia, Diego Vou apagar a luz para poder pegar a luz Pode apagar Aí, andando em cima, escuta Está dando... Tá, gente, nós estamos escutando o passo na mina de cima A gente tem autorização para entrar na mina do lado? A gente tem autorização para entrar na mina do lado? Estar com a boca A gente tem autorizar Ela é de novo É... É... O macon, o que pode falar? Quem foi que puxou a minha camisa aqui atrás agora? Quem foi que esbarrou na minha camisa? Você gostou do Germano? Alguma coisa aqui? Eu passo, eu passo na parte de cima Gente, depois a gente vai mostrar a mina de cima, tá? Você está na mina de cima? Preso? Tô, 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 pinto Cara, qual que é o seu nome? João Vito? É João Vito? Foi isso que eu ouvi? Ô João Você quer sair daqui? Quero também? Não Não? Sim Tem uns que querem, tem uns que não Mas a gente vai pedir licença rapidinho E já volta, tá? Salve Pode dar uma pausa no, só no, no, no Spirit Box Germano, você tá bem? Eu tô tranquilo Tá, tranquilo? Tô Ah, o puxão da camisa aí, tá tranquilo? Não, não, tá de boa, tá de boa Só puxou minha camisa aqui atrás, aqui Tá Germano, primeiramente eu quero te agradecer Que comunicação E esses espaços? Quem tá andando em cima da gente aqui? Gente, é porque aqui em cima Tem outra mina Tem outra mina Só que o acesso, ela é muito difícil Não dá pra gente ir Nós teríamos que ter no mínimo uma escada aqui, né? Nós ouvimos Maria É Maria, não Cida Cida Que é a parecida, o pessoal da Cerqueira Leite Isso, né? A Cerqueira Leite, pra quem não viu É um cemitério onde a gente já foi gravar E eu vou estar retornando de novo, tá? Isso aí É João, João Vito Nós ouvimos Carlos Não sei se é Carlos ou se é Carla Isso Tá Gente, a gente notou aqui também O Germano também pode dar a sua opinião A gente notou que tem algumas energias aqui O K2 bombando aqui, ó Tá até piscando a minha mão aqui, ó Tem energias que querem sair Tem energias que querem ficar Mas o que tá intrigando a gente também São esses passos na mina de cima Né? Toda hora a gente tá escutando Então Inclusive agora, ó Inclusive agora, ó A gente Eu vou solicitar aqui a presença dos espíritos e antissocorristas Pra que levam somente aqueles espíritos que querem ir embora Tá bom, gente? Salve Eu chamo agora os espíritos e antissocorristas Não por merecimento, mas sim por misericórdia Pra que se puderem se fazer presente nesse local E levar aqui essas energias, esses espíritos que aqui se encontram perdidos Que por algum motivo Que por algum motivo não encontraram o seu devido caminho Peço encarecidamente que você possa guiá-los Acalmá-los E levar eles aos seus devidos lugares Peço que vão com a bênção e a proteção de Deus Elisa, se você estiver presente, minha mentora espiritual Possa ajudar também Com sua licença, salve Salve Desligar o Spirit Box Pode ligar A vontade Quer dar uma baixada aí, filho? Não, não Tá de boa Tá de boa? Tá Vamos dar uma posição no pé aqui Isso Salve Precisa apagar a luz? Pode, tá? Eu acendo essa aqui, ó Algum espírito socorrista? Estou aqui Está presente? Eu peço de todo o coração Se vocês puderem levar esses espíritos que aqui se encontram perdidos Vocês podem levar eles? Quantos espíritos vocês estão levando? Quantos espíritos vocês estão levando? Estão andando aí em cima Estou falando Voice, escuta Então desliga aí pra gente tentar gravar essa voz Stop Apertou stop Você quer falar alguma coisa? Pode falar A gente está escutando Você quer falar alguma coisa? Pode falar A gente está escutando Você quer ir embora daqui? Elisa, você está presente aqui? Liga Pode Por favor Elisa Mentores espirituais Quantas energias espíritas perdidas vocês estão levando? Sim Nossa, falou uma frase completa aí Alguma coisa falou Adivinha Adivinha Não são os espíritos socorristas não São os Zombietes É uma família Vocês querem deixar algum recado pra mim? Antes de eu encerrar? Silêncio Eu agradeço a ajuda de vocês, tá bom? Para encerrar o contato Vocês poderiam repetir a palavra Contato, por favor? Contato Com sua licença, salve Bom, gente Essa primeira mina aqui A gente já vai encerrar O final agora Eu particularmente Foi meio confuso pra mim Que eu não consegui escutar muita coisa Mas o Germano escutou A gente continua escutando os passos A gente Foi meio confuso pra mim Que eu não consegui escutar muita coisa Mas o Germano escutou A gente continua escutando os passos em cima Depois nós vamos mostrar ali O andar de cima, né? Não entrar porque não tem como O Germano escutou cinco, né? Mas só na edição do vídeo Que eu vou saber Se a gente Se os espíritos socorristas levaram E qual foi a quantidade, tá? Impressionante esse local, Germano Muito obrigado Cara, fica à vontade pra falar alguma coisa aí Cara, tamo junto A família Fantasmina é uma família só Então, tamo junto Nossa, gente Um local histórico aqui, né? Perigoso, por sinal Não vou mentir, né, Germano? Mas a gente aqui tá com toda precaução Todo cuidado Pra que não aconteça nada de errado Inclusive, a gente nem tá no fundo da mina Nem tá no fundo da mina, justamente A gente tá perdendo a entrada aqui, ó E elas estão praticamente na metade dela A entrada tá logo ali Germano, você quer falar alguma coisa Antes de encerrar aqui? Só quero te agradecer Por você ter vindo comigo aqui Show, meu nome E eu agradecer mais ainda, tá? K2 detectou bastante sinal, gente Alguns contatos aqui foram fenomenais Lembrando que nós estamos no meio do mato, gente No meio do mato Aqui não tem sinal de internet Não tem sinal de nada Uns... Quantos metros de barra da terra, hein, Germano? Aqui, eu acredito que nós devem estar aqui Uns 15 metros abaixo da terra Uns 15 metros abaixo da terra? Não, dá a entrada, né? Dá a entrada Dá a entrada Porque em cima aqui tem um morro aqui Ah, tem um morro aqui em cima Não, nós vamos mostrar o pessoal a altura aqui Vamos sair e vamos mostrar a altura aqui, é Show Então, gente Sem mais demoras Se você gostou desse vídeo Dá o like pra nós aí Se você não sabe a luta que é pra um canal de investigação Tá trazendo esse tipo de conteúdo pra você aqui Uma voz falou aqui no meu ouvido Uma voz feminina A luta Vamos valorizar aqueles canais que trazem conteúdo verdadeiro Que batalha aqui Que corra atrás Dá o joinha pra gente aí, tá? Compartilha Mostra aí o que o canal Fantasminas Tá fazendo Pra trazer o melhor do conteúdo sobrenatural pra você aí Tá bom? Então, gente No mais Fantasminas se despede E vamos pra outra mina E vamos lá Legenda por Sônia Ruberti